Olá amigos do Rio Grande Rural, em sua nova fase com programação híbrida, as mais solicitadas com as reportagens inéditas. Confira os destaques dessa semana. A tecnologia que olha por cima está ajudando os pequenos agricultores a cuidar do solo e das criações. Da criação à agroindústria da carne, vamos conhecer em Campo Bom o exemplo de uma família que desenvolve atividade com bovinos. Vamos visitar um telespectador que coloca em prática as receitas aprendidas aqui no programa. Na receita da semana, vamos aprender um delicioso bolo de bergamota. Você pode assistir o programa na íntegra através da TV EMATER. Acesse tv.emater.che.br A EMATER entra na sua casa pela TV.